Sabemos que o primeiro-ministro fala e escreve mau português e pensa ainda pior. Mas, curiosamente, a falta de ideias para o país é talvez o seu menos mau atributo. Infelizmente, convidou Costa Silva para lhe dar a visão para Portugal que ele não tinha. Costa Silva apresentou ontem o documento final, cheio de vacuidades e palavreado pomposo, e continua a revelar uma falta de humildade inaudita. Supor-se capaz de definir centralmente uma estratégia para o país como um todo, quando existem 10 milhões de diferentes projetos de vida de cada um dos portugueses, é de facto extraordinário. Apesar de eu já ter visto Misses Mundo com menos paleio de chacha, o documento do professor Lero Lero, como eu lhe chamo carinhosamente, foi bem acolhido pelas associações empresariais, a começar pela CIP, que viu com bons olhos a ideia de um pacto Estado-empresas, sabendo, claro, estarem em jogo muitos milhões de euros em dinheiro dito da Europa, e que deixa muitos a salivar. Nada que se estranhe. As confederações patronais são há muito tempo um instrumento de encosto ao poder. Uma forma de ter acesso a números de telefone de políticos influentes, e tratar de assuntos de uns poucos, junto de quem manda. Mas também não se poderia esperar que, num país com 700 mil empresários em nome individual, e 300 mil sociedades, a CIP ou outras entidades do mesmo género, representasse alguém para além dos seus líderes associativos, que, aliás, concorrem em longevidade nos seus cargos, com o número de anos que Mário Nogueira da FEMPROF já conta sem dar aulas. Não é de estranhar também que alguns empresários reivindiquem mais regulação para o seu setor. Isso criará barreiras à entrada de concorrentes. E há também empresários que convivem bem com os atuais ou mesmo mais impostos, pois, no final de contas, quem já está estabelecido repassará esse custo aos clientes. A primeira vista, a maior parte das pessoas concorda que o Estado ou o Governo deva ser amigo das empresas. O orçamento amigo das empresas, a fiscalidade amiga das empresas, e, claro, os planos estratégicos amigos das empresas. Mas a maioria deixaria de ser assim tão socialista se tivesse noção de que ser amigo das empresas é bem diferente de ser amigo das pessoas. É que o interesse dos indivíduos e consumidores está acima do de corporações ou grupos sociais específicos. Uma economia liberal está nos antípodas do conluio entre empresários e Estado e dos privilégios atribuídos por via legislativa e amizados promíscuas com o poder é a oligarquias e grupos de interesses. Enquanto indivíduos, consumidores e contribuintes, precisamos de menos Estado para sermos mais livres. Quanto mais pequenos e desprotegidos formos, mais precisamos de um mercado livre e desregulado, que não sufoca a iniciativa e inovação de quem trabalha, e tem de pagar as contas do seu bolso.